Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica de Porto Alegre e a gente veio aqui no Tia Bauru, no meio da Goethe Omariante. Nunca ninguém sabe se isso aqui é Goethe Omariante, mas eu acho que onde termina uma e começa a outra. A gente vai comer um Bauru, que é Bauru, né? Tem muito o que falar. Vamos lá conhecer. A semana farroupilha já passou aí, mas como ainda está no rabo do foguete, a gente resolveu vir aqui no Tia Bauru. O lugar aqui é legal, assim, é aconchegante. Estavam falando aqui para a gente, eles atendem até às 11 da noite. Mas quem é conhecido aqui da zona, que vem sempre, frequenta a casa, eles atendem até às 2 da manhã. A grade fica fechada depois das 11 para ter mais segurança para o pessoal que está consumindo aqui dentro do bar. A gente pediu uma batatinha antes para ir se esquentando aqui. Mas assim, a batata chegou, não deu 5 minutinhos, chegou. Os Tia Bauru chegaram juntos, o belo do Bauruzão, bem recheado, de fã, bonito. O pão está bem fofinho, assim, bem crocante. Vamos ver, porque eu estou morrendo de fã e não comi nada hoje. O pão está muito bom mesmo. Tomatinho novinho. Detalhe a batatinha deles. A gente sentiu um cheirinho de gordurinha de porco e tal. Nossa, ela é sequinha e gordinha ao mesmo tempo. Uma mágica, né, meu? Só mais uma bonitinha aqui. Agora vocês vão ver. Fantástico. X-tudo que o Gabriel pediu. Porque a gente veio aqui no Tia Bauru, mas eu acho que a estrela da casa deles é o X-tudo. Vamos dar uma olhada aí. Cara, o nome desse troço aqui é X-tudo. Mas eu acho que devia se chamar X-tudo. Podia se chamar Arca de Noé. Saca só a cobertura de queijo, meu. Eu vou ter que comer de talher essa parada, porque não tem como pegar com a mão esse queijo aqui, né? Primeira mordida não vem muita coisa, porque é a beiradinha, assim, você sente mais o gosto do ovinho, do presunto e da maionese, tá boa? Agora eu sinto notas de calabresa defumada. Terroir de baconzinho frito. Eu vou passar mal depois de comer o vinho. É muita comida. Olha só. Bem torradinho. Espera aí. Volta. Volta pra tomar o vinho. No meio dessa confusão aqui de sabores, não dá pra sentir muito o gosto do coraçãozinho. O pão aqui é só pra revestir esse monte de recheio, porque quase não tem pão. Então tu vai comer bastante recheio. É realmente de estourar a tanga. Sei lá, cara. Eu acho que era isso mesmo. O negócio é bom pra caralho. Acompanha uma chamada pra Samu. Como o Bauru é um próximo muito simples, o que depende pra ele ficar bom, são bons e inteligentes. Então o que eu achei bacana daqui é isso. Eu acho que o grande ponto são esses. Bons e inteligentes, os caras escolhem bem e fica um Bauru nos trinques ali. A gente pode ir nessas duas frentes, né? Um ranguinho equilibrado, aqui que é um Bauru bastante salada e um X-Studio ali. Vai tu morrer daqui 10 minutos ali de digestão, porque sinceramente alimentaria uma família que o Bauru acabou de comer. Então é isso aí. Até semana que vem aqui no YouTube. Pelo amor de Deus, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos.